E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer um vídeo aqui, mano, com o meu Audi R8, rapaziada. Cês tão vendo, mano, que eu tô com essa belezinha aqui, né, que chegou no canal aí, tem um tempinho. E rapaziada, cês tão vendo que o carro, mano, nessa cor que tá aqui, nesse dourado, né, tá chamando muito atenção, mano, porque essa cor aqui é chave demais. O carro em si já chama muito atenção, tipo, porque o Audi R8, mano, geralmente é onde você passa, o barulho dele chama muito atenção e faz todo mundo ficar olhando. Mas depois que eu coloquei esse envelopamento dourado, mano, que tá dando até esse reflexo aqui, ó, no meu olho, olha isso, rapaziada. Não dá nem pra ver a sujeira que tem ali, né, o sol é foda, o sol disfarce legal, viu? Essa cor, galera, tá muito chamativa, tá chamando atenção, assim, por onde passa. E no vídeo de hoje, eu quero fazer um teste em público com o meu Audi. Eu quero ir com o meu carro no centro da cidade, na onde que tem bastante gente, pra ver a reação das pessoas ao verem o Audi R8 passar na rua. Mano, eu não faço ideia de como que vai ser esse vídeo, eu sei que eu vou equipar aqui o carro com várias câmeras e vou pedir até pro Yantube ir filmando em outro carro, né, pra nós pegar a reação do povo. Você acha que ele chama atenção, mano? É Dubai e Londrina, meu amigo, lógico que vai chamar atenção. Mano, douradão, eu acho que vai parar tudo, hein, velho? Vamos bem no centro da cidade, no coração de Londrina, mano. Vamos ligar essa belezinha aqui, pra vocês verem o ronco, né, antes da gente sair, né, pra vocês já entender mais ou menos aí. Se vai causar ou não, tá ligado? Ó, eu acabei de ligar ele, ele tá quente, porém, ele tá pedindo aqui gasolina, rapaziada. Então eu vou ter que passar no rosto, principalmente, depois dessa aceleradinha que eu vou dar agora. Dá uma olhadinha lá atrás, rapaziada, pra vocês verem o jeito que é o barulho, mano. Se liga, velho. Depois dessa aceleradinha aqui, a autonomia que tá marcando 20 km ali, com certeza vai cair pra uns 5. Então, vamos sair daqui de casa, vou passar lá pra encher o tanque e já vou mostrar pra vocês quanto que vai ficar essa brincadeira. E vamos pro centro da cidade, pra ver a reação das pessoas ao verem o R8 passar na rua. Bora lá comigo. Já deixa o like nesse vídeo, pelo amor de Deus, deixa o like nesse vídeo, que me ajuda muito. Me motiva a trazer mais vídeos aqui pra vocês, né, nos últimos tempos eu andei meio parado. Então, mano, deixa o like aí, ó, que me motiva, tá ligado? Me dá uma força e manda o canal aí pros seus amigos. Agora, rapaziada, o negócio é o seguinte, vamos sair daqui? Acho que eu tô pronto. Não, hoje não. Bora lá, moleque. Rapaziada, eu tô chegando no posto lá, mano. E ó, acelerando desse jeito aqui, ele vai fazer aí uns 2 km por litro, tá ligado? E antes da gente ir lá no centro, eu tenho que abastecer, porque pode ser que, tipo, acabe o gasolina do carro e dê problema. Então, ó, vamos ir lá no abastecer. Vamos ver quanto que vai ficar a brincadeira aí pra abastecer o carro antes da gente ir lá pro centro. Você tá conseguindo segurar a câmera de bolinha? Não, não é. Vamos dar um baque, né? Estamos chegando aqui no posto já, rapaziada? Então, vamos abastecer ali. Vamos ver aí quanto que vai ficar a brincadeira. Partiu, causar no centro da cidade pra ver aí a reação do povo. Bora lá. Rapaziada, ó, a bomba tá abastecendo ali. E, mano, tiozinho tá abastecendo ali, né? A bomba tá só jogando gasolina. E eu mandei colocar 300, mano. Não mandei encher não, tá ligado? Porque encher, mano, tipo, sai bem mais caro. E, tipo, eu acho que não tem necessidade, mano. Eu coloquei de 200, 300, que, tipo, dá pra andar um pouco. Então, 300inho. Aí, ó. Fechou o 300inho aí. No Audi Zera. Top demais. Top demais. Obrigado. Opa, valeu. Agora sim tá abastecido. Essa é a hora. Vamos lá no centro da cidade e vamos dar um rolê por lá. E, ó, rapaziada, 300 reais de gasolina, ó. Ótimo, tá ligado? Dá autonomia pra andar 150 km. Confesso pra vocês, eu não acho que é muita coisa não, né? Então, ainda mais eu que acelero, assim, tipo, neutro e tal. Acaba gastando até mais. Eu acho que os 300 ali a gente não anda nem os 150. A gente anda menos. Por incrível que pareça. Rapaziada, tamo aqui no centro da cidade já, tá ligado? E, ó. É, viu? Então, vai causar aqui demais, mano. Vocês vão deixar a conclusão pra mim através dos comentários aí, hein? Né? Coloquei várias câmeras aqui pra filmar. Então, vai pegar aqui a reação da galera, tá ligado? E, mano, ó. Tem até uma horneteira ali. A horneteira passou agora há pouco dando um corte. Sinal que a R8 já tava meio que, né, incomodando ali. E, mano, a parte mais louca mesmo, velho. Vai ser na hora que a gente chegar ali na frente do camelô, né? Que na frente do camelô e do terminal central, bastante, gente, mano. Então, ali vai ser da hora da gente passar. E ainda não é passo discreto, né? É um bichão dourado, tá ligado? No centro da cidade. Falar pra vocês, rapaziada. Não tem quem não olha, mano. Não tem quem não olha o R8 nessa cor aqui, tá ligado? Nessa cor, nesse berro. O cara mandando acelerar. Vamos dar uma acelerada. É. Fazer uma funçãozinha, né, mano? Tem que dar aquela causadinha aqui no centro. Porque, mano, cê é louco. Fazia tempo que eu tava querendo fazer esse vídeo. Vocês não têm ideia. Tipo, passar ali, ó, no terminal e no camelô ali, tá ligado? Que é onde tem mais gente no centro aqui da minha cidade. Tipo, é um lugar, assim, que é sempre lotado. Sempre tem bastante gente. Então, na cidade... Ah, lá o mano mandou um salve, dá um corte pra ele. Tomara que nós não levamos uma multa aqui no centro, rapaziada, mandando um corte. Eu vou te falar, hein, mano. Ah, aqui as multa cantam aqui pra cima, né, rapaziada. Tem alguém que vem gritando que eu não sei a origem. Mano, o problema é que eu tô vindo aqui no centro meio assim, tá ligado? O pessoal começa a gritar e você não sabe quem que é. Fica aquela parada meio louca, né? Feliz, gente. Vamos ver se tem umas novinhas, umas gatinhas pra cá, né, rapaziada? Será que não encontra as gatinhas, né? Não sei, mano. Vamos ver. Vamos ver. Tomara que não encontre, né, rapaziada? Tomara que nós encontre, né? O que a gente chama a atenção foi dos guarda, hein, mano? Ó a multa, ó a multa. Eita, peguei até o indicador de parábola aí sem querer. Ó a multa. Opa! Bom! Vamos lá, o cara mandou um salvezinho ali. E Dália Horneteira aqui tá junto com nós nesse vídeo, hein? Um salve aí pro mano da Hornet, rapaziada. Vamos mandar um salve aí pra ele, hein? Nessa, será que tá chamando atenção ou não? Será, mano? Só vê as trocas de olhar, tá ligado? Tem uma menininha ali mesmo, ela olhou, tá ligado? Só não quis virar o rosto. Mas o olho quase brincou assim, quase quebrou, tá ligado? Virando aí pra olhar, tá ligado? Nossa, mano, tem uns caras aqui no centro que é muito, muito ruim na boleia. Olha isso! Comprou a carteira, né, filho? Comprou a carteira, mano. Você é doido, rapaziada, mano. Ó, mano, a Hornet, ele gostou da brinqueira. Gostou da brincadeira. Ó, me corte, tá me corte, tá me corte, tá me multa, tá saindo teu ali, pai. Olha a multa, olha a multa, rapaziada do céu, mano. O negócio aqui tá causando, hein, mano? Você é louco, tio. Ali na próxima rua já, se eu não me engano, eu subo no camelô, tá ligado? E é ali que, eu acho que onde é o ponto, assim, que mais tem gente. Então, até agora, mano, já tá me chamando atenção, né, olha. Já tá me chamando atenção, né? Me chamaram atenção ali do outro lado, né, mano? Será que é a minha futura namorada? Será? Sexta-feira no Globo Report, eu tenho a futura namorada. Será, mano? Você é louco, você é uma namorada de jeito assim, eu tô ferrada, né, mano? Só porque eu passei dia 8, a mina me namorou, eu tô ferrada, eu vou ser corno. É, eu fiz a certa, mano. E mulher que é interesseira, que você consegue por bem material, você vai ser corno. Opa, beleza, tiozão, obrigado, hein, mano. Tem uma viatura ali, tá ligado? Mas deu uma acelerada, né, mano? Então, o carinha me deu um toque ali, ó. Gente boa pra caramba, hein, tiozão. Gente boa demais, mano. Gente boa demais, rapaziada. E pra ajudar o semáforo, fechou, tá ligado? Ela vai ficar aqui, né, olhando ali, ó. A viatura tá marcando nós, eu acho que ela escutou o corte de giro. Não tem como vir no centro da cidade, rapaziada, fazer esse vídeo aqui pro canal, tá ligado? E não fazer um barulhinho com o carro, mano. E acabar não passando esses cagaços, tá ligado? É, meio que de lei, né, mano. Sempre foi assim, né? Eu quero saber como que tá a reação do povo através da outra câmera, mano. Essa eu quero ver. Agora eu sei que a gente tá virando pano das principais ruas aqui do centro da cidade. E ali, mano, é bem movimentado assim, sabe? Então, provavelmente aí vai ser engraçado. A parte ruim de vir com o R8 no centro da cidade é esses semáforos, tá ligado? Porque, tipo assim, tem muitos, mano. Tem muitos mesmo. E aí, mano, acaba meio que, tipo assim, meio que atrapalhando, sabe? Tipo, a gente pegar e gravar o vídeo sem cortes, né, rapaziada? Eu não queria, mano. Só que, infelizmente, muito semáforo na cidade. Ó, vamos ver. Será que tá muito dotado pra cá essa região, mano? Então, o horário aqui parece que tá um pouco mais tranquilo do que o normal. Acho que se é a final da tarde é mais notado, tá ligado? Ó, o cara ali parece o Gabriel Monteiro, mano. Olha lá, o Gabriel Monteiro, um salve no vídeo aí. Ali, o cara mandou um salve. O Gabriel Monteiro mandou um salve, né? Cara, é grosinho o Gabriel Monteiro, mano. Caraca, mano. Falar pra você, Geralt, tá olhando aqui, mano, agora. Olha lá, pode ir. Daquele jeito. Negócio de carros, hein, mano? Você é louco, rapaziada. Aqui, falar pra você, aqui nessa parte aqui. É difícil passar um carro pra o meu, tá ligado? Porque aqui, como é centro, mano, o pessoal evita vir com o carro importado, né, mano? O carro caro, porque, mano, muito ônibus, muito movimento. Pra dar uma batidinha ali é dando palito, né, mano? Seguro é, tá ligado? Não tem nenhum problema em vir com R8, você não vai ser sequestrado. Vim de R8 no centro da cidade de Londrina. Só que, porém, né, mano? Vocês viram que tem um pessoal que é bem... Nem na vaia, né, mano? Então, tipo, você marcar, os caras batem em você, faz você bater, sei lá. Opa! Aí, um salvezinho, mais um salvezinho. Aí sim, rapaziada, eu sou feliz, hein, mano? Quando eu saio na voce, quando vocês me cumprimentam, assim, com carinho. É tão legal, mano. Obrigado mesmo, aí, bem. Obrigado, meu, de coração. Pra ficar na cena. E aí, vamos passar aqui, ó. O que é o camelô, rapaziada? Aqui nessa esquina, tá ligado? Aqui já é umas boas e tal. Mas o camelô é aqui, ó. E aqui que é o camelô, tá ligado? Nossa, tem uma ring light ali que eu queria, hein, mano? Grande, hein? Aí, ó. Será, rapaziada? O que vocês acham? Causa ou não, tipo? Marulho, causa, hein, mano? Você é louco, rapaziada? Não tem quem não... Não tem quem não olha, tá ligado? É um negócio, tipo, surreal, tipo. Você é louco. É um acelerador aqui. Eiga! Só pra geral ficar, tipo... Nossa Senhora! Mano, bagulho e berra, né, velho? Você é louco, você dá um corte desse, rapaziada? Chega aí... Chega a tremer, mano. Chega a tremer tudo, tio. Chega a tremer tudo, mano. Ó, cigana mandou beijinha, velho. A cigana da Rio 8. Nossa Senhora, mano. Mano, tem quem não olha, rapaziada. Geral olhando, mano. Dá muita vergonha, velho. Geral fica olhando no bagulho, né? Geral olhando, mano. Você é louco. É, o negócio é... Causa, hein, mano? Eu não lembrava do Rio 8 causado tanto desse jeito, não, mano. Porque eu nunca tinha passado por aqui com ele, tá ligado? E, cara, o bicho é exclusivo, né, mano? Porque não tem nenhum carro dourado aqui em Londrina, tá ligado? Ainda mais uma Rio 8. Então, tipo, mano, o bichão chama a atenção mesmo, velho. Chama a atenção mesmo, tá ligado? Aí, ó. Mano, fica geral olhando, velho. Geral, geral. Os dois lados, tá ligado? Tipo, para tudo, mano. Comprar ouro? Aqui, ó. Ratizinho, comprar ouro, mano. Vamos vender esse envelopamento pra ele, velho. Não dá na mesma moeda, velho. Será que ele não vende uns ouro falsos? Então, no invés de Rio 8 de ouro, de plástico. Você é louco, rapaziada? Mano, que pânicozão no centro, hein, velho. Ah, moleque. Fazia tempo que nós não fazíamos um pânico desse, hein, rapaziada. Pra vocês verem, né, mano? O centro ali tá lotado, né, mano? E todos os restaurantes aí, barzinhos fechados. E, caramba, várias coisas. Várias coisas aí. Megana, tá ligado? Várias coisas abertas. E, ó. De dia. Uma vuga na rua, tá atento, tá ligado? A noite, né, mano? Nossa senhora. Tem um cartório ali, mano. Eu vou parar esse carro no meio da rua. Vou arrumar um namorado aqui, mano. Você é louco, mano. Tipo, já mexeram comigo umas três vezes nesse vídeo, rapaziada. Mano, você é louco. Ainda tem gente que duvida ainda do teste das endereceiras. Vai duvidando aí. Duvida, fica duvidando. Até você vê um R8 na rua, tá ligado? Meu Deus do céu, mano. Bom, fazer o seguinte, mano. Vamos voltar lá pra casa, né? Pra gente ver parte do vídeo ali. E ver a reação ali do nosso cameraman. Pelo meu, o que que ele ia dizer aí? Sobre como foi esse vídeo aí, mano. Nossa, né? O cara ficar feliz. É, nós. É, daquele jeito. Ó, vamos parar lá pra casa então, né? Galera, voltei pra casa. Agora é a hora de eu conferir as imagens aqui dessa câmera. E também da camerazinha que tá ali atrás do carro. Oi, você que tava lá, não viu o mano lá, mano? Como que foi? Foi louco, hein? Ô, chegou uma hora que eu fiquei com vergonha, porque eu olhei que tava todo mundo olhando, mano. Todo mundo, velho. Chama atenção demais. Não precisa nem acelerar, filho. Tipo, ainda mais naquela parte ali da Sergipe, né? Do camelódromo ali, tá ligado? Todo dia, velho. Todo dia cheio de gente. Mano, que doideira. Galera, deixa aí nos comentários o que que vocês acharam desse vídeo. Se vocês acham que eu devo fazer uma parte 2. Comenta aqui. Deixa o likeão aí que ajuda a gente demais. E manda o canal aqui pra todo mundo que a gente tá rumo a 14 milhões de inscritos. E eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui.